Entre as 10 competências, uma em especial se refere a STDICS, não é? E veja, bastante pretenciosa, porque implica compreender a STDICS, usar a STDICS e até criar a STDICS. E não é compreender, utilizar e criar de qualquer maneira. É de maneira crítica, é de maneira analítica, é exatamente na perspectiva de que isto vire alguma coisa. Seja no que se refere à construção de conhecimentos, seja no que se refere à atuação no mundo. E veja, eu repito e vou fazer questão de repetir, de maneira crítica. Não é? Acho que isto é fundamental. Eu acho que é uma habilidade absolutamente, é uma competência absolutamente fundamental. Quer dizer, o mundo hoje não é mais o mundo do papel, apenas. Ele é um mundo que se diversificou e as crianças cada vez mais têm acesso às tecnologias. Quer dizer, a escola não pode ficar à margem disso. A escola não pode simplesmente se omitir em relação à educação para o uso, para a compreensão e para a criação. Até porque isto representa um importante auxiliar, um importante estímulo à criatividade. E veja, não só das crianças, a criatividade dos professores. E nesse nosso caso, nessa nossa conversa, a criatividade dos curadores também. Daquelas pessoas que trabalham na seleção e na orientação de como utilizar objetos digitais. Por essa via, a gente chega à conversa dos objetos digitais. Nós temos objetos digitais, nós temos uma escola digital, nós temos uma rede de curadores, cuja expertise torna possível exatamente selecionar objetos digitais em grande número que estão aí disponíveis e apontar como é que esses objetos digitais podem ser utilizados na garantia das determinadas habilidades, de várias habilidades que a base determina, relaciona e indica. Eu acho que esse não é um trabalho pequeno, esse é um trabalho ambicioso e é um trabalho de grande valor. Porque por outro lado, por um lado ele envolve, primeiro, o curador tem que ter absoluta compreensão do que significa cada uma das habilidades. É como se ele tivesse aí que entrar na habilidade e saber o que é de fato que se está querendo. Por outro lado, ele tem que lidar com os objetos digitais na perspectiva de fazer esta associação. Eu olho para o objeto digital, este objeto digital está a serviço de desenvolver que tipo de habilidade? Porque veja, não há apenas essa relação unívoca, um objeto para uma habilidade. Certamente um objeto, um mesmo objeto, pode servir a várias habilidades e mais do que isso, ele pode ser utilizado em diferentes anos, a despeito de que uma habilidade esteja circunscrita. Numa série e em outra série esteja uma habilidade com uma roupagem um pouco diferente. Então, eu acredito que a habilidade, que os curadores têm um papel muito importante nesta tarefa. Fazer indicações de uso. Chamar atenção, por exemplo, para alguns aspectos de um determinado objeto digital. Vou dar um exemplo. Eu tenho um objeto que me indica uma fotossíntese. Chamar atenção para alguns aspectos. Olha, repare que na primeira parte aparece lá a indicação da clorofila, etc, etc. Repare que ainda que o vídeo se trate especificamente da fotossíntese, você pode perceber aí a relação entre os diferentes níveis, entre produtores e consumidores. Esta riqueza de informações depende exatamente, primeiro, é óbvio, de uma competência que tem os curadores, mas, por outro lado, da sua generosidade. De olhar para aquele objeto em particular e dar dicas para o professor. Veja, a gente sempre imagina que a dica possa cercear a criatividade do professor. Aqui, me parece que está em jogo uma outra coisa. É, apoiar o professor. Porque a partir da dica que você, curador, pode dar para esse professor, é óbvio que ele pode criar outras tantas coisas. E se estabelece aí uma rede de aprendizagem. Que eu acho que é um outro ponto apontado, descrito na base, e que a gente tem que tornar realidade quando se trata de professores e quando se trata da implementação da base. Acho que tem uma outra palavrinha em relação ao objeto digital que eu gostaria de deixar aqui. Veja, por vezes, que tipo de objeto digital eu tenho? Diversos. Eu tenho um objeto digital que pode, em algumas circunstâncias, descrever um texto. Eu tenho um texto sobre a forma do objeto digital. Agora, eu tenho simuladores, eu tenho vídeos, eu tenho... É óbvio que se eu tiver que fazer alguma escolha, preferencialmente eu vou escolher aqueles objetos digitais que não simplesmente repetem aquilo que eu posso encontrar num livro, etc, etc. Simuladores são ideais, não é? Aqueles objetos digitais que permitem simular fenômenos são muito interessantes. Porque eu posso parar em determinado pedaço, eu percebo a dinâmica que existe num determinado fenômeno, enfim. E isto, mais do que nunca, estimula a criatividade das pessoas que entram em contato com o simulador. Porque elas querem ser professores, produzir outros simuladores. Quer dizer, formas de representar um determinado fenômeno e que pode explicar para outra pessoa o que significa aquele fenômeno determinado. E daí isto pode ter um efeito de multiplicação. Então, vamos lá.